Fala galera! Beleza? Mas vocês estão? Eu espero que muito bem! Galera, muito bem-vindos a mais um vlog Autosuper, programar aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde. Hoje eu, o Subaru e a nossa família Autosuper, estamos aqui no Autódromo Velocitar, fomos convidados pelo Acelerados, literalmente, o canal aqui no YouTube é Acelerados, link na descrição, para trazer o nosso Subaru, carro construído com toda a realidade do brasileiro durante um ano e meio, com as pessoas mais legais do mundo, tá ligado? Para ser testado, vai ser pilotado por Rubens Barrichello. Ninguém mais, ninguém menos que Rubens Barrichello. Então assim, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo para não perder nem esse aqui, nem os próximos episódios, tá? Do Subaru e de todos os projetos que virão pela frente. Hoje é um dia de realização. Cara, se vocês puderem, por favor, apertar o like aí, eu também agradeço bastante. Estou extremamente ansioso, mal dormi ontem, um cara que foi piloto de Fórmula 1, com o ápice, velho, o aconcuro máximo que qualquer um que gosta de carro pode chegar, vai botar as mãos hoje no carro. Cara, aqui a gente construiu com bastante orgulho e força, tá ligado? Tem o suor, tem o amor, tem a amizade, tem a entrega, tem tudo aqui nesse carro, de muita gente especial que vocês acompanharam aqui no canal. Beleza? Então vamos para a pista, vou lá bater um papo com o Gerson agora. Então Gerson, toda a equipe do Acelerados, gente irmão, muito obrigado pelo convite, valeu pelo carinho e espero de verdade que vocês apreciem aí, que a gente montou com muito carinho e amor esse carro. Beleza? Bora para a pista, galera. Galera, é o seguinte, então a gente está aqui no autônomo do hospital, eu queria mostrar um pouquinho do backstage para vocês aqui. Daí hoje está tendo um negócio de uma batalha também dos clássicos, aqui é um Cadete GSI. Tem uma Audi S3 aqui, que Felipe, se você vê, você chora, qualquer pessoa que goste do carro. Olha essa Audi S3, que coisa absurda, linda, maravilhosa, perfeita. Meu, perfeita, perfeita, originalzinha, impecável, velho. Aqui tem Monix, tem uma Forest, que não sei se está gravando. Aqui tem o Escortinho do Denis, do nosso amigo aqui, olha o Escortinho, que lindo. E ele anda com as rodas do Escort RS Cosworth. Aqui está com as rodas originais que pediram para fazer uma brincadeira, que foi Cadete versus Escort versus Gol GTI. Daí vocês vão ver lá no canal Acelerados quem ganhou aqui, tanto na arrancadinha quanto no que fosse. Aqui, velho, uma paixão, que se eu tivesse grana esse do meu carro hoje, o Mustang aqui, o Mc1, que é aquele que a gente já fez algumas coisas. Para quem quiser ver depois, aliás, clica aqui, vocês vão ver a gente se divertindo muito aqui, nesse lugar, com o Mustang Mc1 aqui, pela Michelão. Um abraço ao Michelão, valeu, galera. Ele está filmando ali o canal dele, depois a gente vai bater um papo, depois a gente vai conversar. Ali tem umas coisas que a gente não pode mostrar, porque é segredo, são os carros que estão chegando no Brasil e os caras já estão estreando aqui na Acelerados. Isso é um pouquinho do que está acontecendo, tá? Daqui a pouco a gente vai ser chamado. Vou dar uma volta com o Gerson, tá? Para ele sentir o carro também e tudo mais. Lembrando que o meu freio eu troquei ontem, tá? Eu troquei ontem o meu freio, botei discos da MQC lá, pastilhas novas lá na Automotec. Então o freio ainda não está 100% aceitado, ele vai, o Gerson vai dar uma voltinha e tal, vai falar o que acha, daí depois a gente vem com toda a equipe lá, o Rubinho e o Dentiano. Porque os caras filmam aqui, sei lá, pelo menos uns 15 carros por dia, muita coisa. Vamos lá, isso é mais ou menos o backstage, bora para a pista, vai. Galera, PK aqui na área. E aí? Salve. E o último, perdão. O Denis. E aí, Denis, beleza? O Denis é dono do Scott, que eu acelerei, derreti ele aqui. Mas cara ganhou de cara, né? Pode falar, Denis. Não pode falar nada que o Scott deu no gol e deu no cadete, mas beleza, Denis. Muito bem. E aí, TK, tudo bem, meu? Beleza. Cadê? Cadê o V8? Em breve. Agora eu vou deixar tudo. Galera, para quem não sabe, o TK, link aqui na descrição do canal dele, pegou um camarão V8 para fazer um projeto. E vamos ver, pelo menos alguma coisa você trouxe lá dos EUA de informação. De bagagem, de informação, de vivência. Eu acho que, para quem não sabe, quando eu morei lá nos EUA, eu tive o Mustang, né? Tive o Mustang GT 2015, dessa geração atual. Legal. E depois eu tive o Corvette. E aí eu fiquei encantado com o motor Chevrolet, assim, pela simplicidade e pelo que inteira. É muito legal. São carros que aguentam desaforo e tal. E aí, desde que eu fui embora, para mim, acho que uma das maiores perdas dos EUA foi justamente não ter um V8 na garagem. E aí, consegui aqui, um encontro aí das estrelas, deu certo. Estou com o Camaro SS na garagem. E agora, louco, né? Para fazer um projeto usando. Boa parte do que eles têm lá de desenvolvimento para esse carro é animal. É animal. Você trabalha com motor grande, né? É, exato. Exatamente. O pouquinho que você faz já vem bastante resultado, né? Mas, e aí? Você pensa em pressão positiva ou...? Ah, eu acho que sim. Esses motores sobrealimentados, eles ficam animais, né? Eu acho que no começo vai ser montar comando, porque ele precisa ter a lentinha desses V8, que é coisa de louco assim. A do porquinho, que nem a gente fala. O carro fica todo de branco, assim. É animal. O pessoal do prédio gosta bastante, né? Ah, treme janela, treme tudo, né? Mas, quando treme a janela do vizinho, é que o carro é bom. É bom. Você pode ter certeza. E você vai fazer de alguma criança daquele condomínio, vai fazer ali um cara feliz, um moleque feliz que vai gostar do carro. Exatamente. E aí o próximo passo é montar um kit nitro nele. Vai colocar uns 200 cavalos pra dentro lá e vamos ver o pequeno. Motor grande. Motor grande é uma maravilha. É os 20%, 30% que ele tira do motor pequeno. São 20 cavalos, nesse daqui são 100. Exatamente. O TK me perguntou, e aí meu, qual o próximo carro vai em vista, já que o Subaru tá indo embora, né? Eu falei, cara, juro que eu não sei. Por quê? Porque eu andei no Mustang, naquele Mc1, aqui. Eu saí daqui apaixonado. Porque pela primeira vez também falaram assim, ó, Tó, vai lá. Como assim, Tó, vai lá. Não, Tó, vai lá. Faz o que você quiser aí na pista. Dei quatro voltas, eu saí daqui maravilhado com o carro. O conjunto, né? A ideia do conjunto foi muito legal. Porque a gente vai montando o carro, daí sempre tem uma hora que o cobertor fica mais curto de um lado. Esse aqui tá com um conjunto bem legal. Depois de um ano e meio, ele tá com um conjunto. Mas uma hora ele fica com um cobertor mais curto de um lado e mais longo de outro. Então eu peguei um carro ali original de fábrica e o conjunto foi perfeito. Gostei muito. Cara, os Subaru e os Evos me vestem, né? Pro jeito que eu gosto de tocar o carro tudo mais, adoro. E daí tem o lance das BMWs também, né? Seis em linha, Turbo. Que eu não faço a menor ideia. Vai ser alguma coisa necessária. Eu já andei num carro legal numa M3 E36 Turbo. Cara, animal. Carro com a cadaulho de freio, assim. Ela tinha. A gente nem chegou a andar com a pressão que ele calibrou o carro. Chegou a pesar mais de 700 cavalos. Nossa, cara. A gente andou com uns 450 cavalos. Que é o ideal. É o ideal. Porque aí entra uma coisa, né? Que às vezes as pessoas não se atentam. Os carros antigos, eles são mais leves que os carros atuais. Mais leves. Então você tem ali, você pega um Mustang, ele deve pesar uns 1600 quilos. Sim, sim. Uma BMW dessa deve pesar uns 1400 quilos mais ou menos. É um peso de um bom, entendeu? 1600. É um carro pesado, né? A M3, quanto que tem aqui? Eu acho que pesa uns 1400 quilos, entendeu? É muito mais sensorial. É muito mais sensorial. Máquina mesmo. É, enfim. Vamos ver. E motor grande. Motor grande você põe 08 ali e já vem 400 cavalos. São essas maravilhas. Galera, convidando aqui o Tecavo e Vasco para você dar um rolê aqui no Subaru. Vamos? Para você passar para a galera o que você acha também. Bora acelerar. Beleza? Bora na pista, galera. Partiu. Cadê o Grisalho? O Grisalho está do Ronaldo Super. Ah, está de brincadeira. O que é isso? Olha, está bonito, hein, mano? Bonito, né? Nossa, lindaço. Bonito. O frio ainda assentando, viu, Gerson? É. Não está assentado nele aqui. É agora, na marca, né? Show de bola. Olha aí o Super Ronaldo Super. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos dar uma voltinha, uma vez? Bora, vamos lá. Vamos acertar essa pastilha na marca. Na marca. Bora. Vamos lá. Racing car, né? Racing car. Que pesão, hein? Gostou. 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 Vamos andar devagar, hein? Difícil. Nossa. Difícil. Está frenando aí também? Estou. Estou aqui. Estou aqui com o pezinho direito. Ele ainda está um pouquinho borrachoso, né? Sim, pode. Nossa, tem um grado. Uma brimidinha, né, cara? Uma rodinha deve estar. Deixando também, olha. Hihihi. Hihihi. Não, mas está parando. Ele está só um pouquinho borrachudo. Mas está parando. Só um pouco borrachudinho. Mas está parando. um pouquinho borachudinho, mas vamos dar uma voltinha também, talvez não é, vocês estão vendo aí, eu estou super turma, quando o carro é preparadão assim, lógico que o Rubinho leva ao limite, né, mas todo mundo que vem aqui dono de carro, a gente sempre explica, é, pô, você acha que o teu carro tinha potencial para virar 1 e 2, pô, a gente fez uma volta, virou 1 e 3, fica chateado, porque aqui é a volta de exibição, digamos assim, ele leva ao limite, mas tem que respeitar freio, tem que respeitar a condição do carro e tal, se for para ficar o dia inteiro, passa disco, passa pastilha, aí o carro vai virar, né, então, é mostrar o que o carro se tornou depois de bastante tempo do trabalho de um monte de gente, pô, mas que tesão, só que está faltando essa sentadinha mesmo, tá um pouquinho borrachudo, mas tá bom, tá parando, e esse short shift ali, nossa, meu, imagina isso aqui na cidade, Resc, é um delícia, velho, parabéns, obrigado, valeu, Gerson, valeu, muito, muito, muito show, A gente anda em tanto carro que é eletrônica pura, né, que é, assim, que mata essa sensação, esse feeling, né, é muito tesão pegar um carro que é realmente... Mais grosseira, né, mais fácil. Não, ele é um carro de sensações, né, um carro que, pô, você sente se a marcha entrou, se a embreagem soltou, tal, pô, parabéns. Obrigado, Gerson. Os parceiros aí mandaram muito bem. Bora, show. Bora pra volta rápida. Vamos lá, pra volta rápida. Galera, é o seguinte, o Gerson acabou de dar um rolê agora no carro, é aquela coisa, no menor de jeito tempo, é uma coisa que você prepara um negócio durante muito tempo, você entrega uma pessoa que você sabe que gosta e sabe apreciar e sabe julgar então assim, na primeira sensação que ele sentou, ele falou, nossa, que tesão, o câmbio ali, o shot shifter e é isso, a primeira impressão que você vem no carro, você senta, você encaixa ele no cockpit que a direção dos carros é diferente, ela já vem mais do seu peito, sua perna fica mais esticada você já vê que você está no race car, foi exatamente o que ele falou, ele falou, nossa, race car carro de corrida, bota a primeirinha curtinha assim, foi, nossa, que tesão a gente dá uma volta, o freio ainda está meio borrachudo, que é uma característica eu precisava de 200 km para amaciar, a gente rodou muito menos que isso, a gente pegou bastante estrada para vir para cá, mas não ficou usando freio, e agora é isso, vamos esperar o Rubinho estou bastante ansioso para ver qual vai ser a reação dele, tomara que ele elogie, nem que seja só por educação, mas vambora, vai ele está bem miradinho, ele falou, preto preto ali, que ele queria dar um rolê de você, ele vai querer alguma peça pessoal, pega a cena do Rubinho botando bem a mão aqui, daqui a pouco eu estou colindo 66 minutos eu vou falar que está escorregando, inclusive ô Gerson, dá um passinho para a roda ali, é isso que eu falo foi câmera, foi som, foi câmera, gravando, abre e presa WRX, ação 3, 2, 1, salve acelerados, eu já vim temático, já vim combinando, já me zoaram, porque eu dei uma voltinha aqui estou sabendo que esse carro pode ser do público, eu acho que ele combinou comigo, vocês pediram galera, Subaru WRX, dos nossos amigos do Autosupertron Fala galera, beleza? Tudo bem? Obrigado pelo convite pessoal, é um prazer estar aqui, é um prazer Galera, pediu, a gente faz, todo mundo quer ver teu carro na volta rápido Sim, eu queria estar botando o batimento, estou ansioso, extremamente ansioso Pô Rubinho, cara, sou super frio, quem não é, tal brasileiro não é, mas enfim Que orgulho estar aqui, eu fico emocionado de verdade, porque tem uma boa parte da minha vida nesse carro Adianta, eu estou muito ansioso, eu estou te olhando aqui Então vamos lá, senta aqui junto e passava mesmo Cadê o grisalho? O grisalho na próxima tem que vir Tem que vir, ele vai trazer o dele aqui Bom, na próxima você vem aqui com a gente, vai aqui ó Ficar de gala nova, eu vou aglomando aqui atrás Caramba, quando fiquei nervoso, cara, que bom Isso aí é... isso aí é faixão mesmo pelo carro Eu gosto, eu gosto muito, cara Já há 5 anos que a gente trabalha com isso, modificando e tudo mais E pra mim é a mesma sensação sempre Mas a intenção, fora esse amor todo e tal, era vender o carro Cara, a gente monta os projetos na AutoSuper, a gente bota muito A gente é sensível com tudo brasileiro à financeira, né? Então a gente monta, bota muita grana em cima dos carros e depois ele tem que sair Pra dar entrada pra uma nova história Eles fazem aqueles sorteios legalizados, certinho, entendeu? E a galera que acompanha eles O Subaru Volta Rápida Take 1 Vai pro público Então isso que é legal, né? Subaru Volta Rápida Take 1 Ó, embreagem de cerâmica, short shifter Ela é bem liga-desliga Aqui a gente tá com um motor forjado, tá? Um motor foi inteiro reaberto, foi forjado Então tem a parte de virabequim forjado, bielas forjadas, pitões forjados Você sentiu uma diferencinha no manejo da embreagem de corrida quando você saiu comigo e quando você saiu agora, né? Não deu nenhuma cabeçada, né? Você viu o que que é? Zero, zero Mas é assim... Que idade? Eles tão brincando com isso porque geralmente quando você tem uma embreagem de cerâmica Ela é muito mais delicada E aí, o que que acontece? A pessoa vai sair e ele sai... Porque é de corrida, né? O disco pega de uma vez Mas a coisa que eu vi aqui na hora é realmente muito mais curtinho aqui Bem mais curtinho Você gosta? Eu gosto porque... Assim, quando tá andando devagar agora Nós já tivemos outras pautas hoje Que o trambulador foi... Aliás, o assunto do dia foi trambulador, né? A gente tá no décimo segundo carro mais ou menos É Mas a realidade que isso aqui pra pista Num traçado de... Que a gente tem aqui dois quilômetros, seis curvas Quase meio segundo, só de shiftada Sério? É, porque... É a hora de sair Você tem... Principalmente um carro desse aqui Que gira uma quantidade de... De giros Se ele cai fora da... Duzentos giros fora Ele não levanta mais E aí... A mudança pode deixar os duzentos giros pra cima Legal Tanto é que... Eu já contei isso O Gersico é louco com essas histórias Mas... No dia em que... A Jordan... Eu tinha câmbio aqui Hum... E... Eu tirava o pé Pra mudar Fazer a mudança de marcha Como normal Tô tirando o pé Mudando aqui O dia que foi Pé embaixo Só mudando Porque daí teve o cut Da... De ignição E tal Esse dia ganharam-se três décimos numa volta Nossa... Só com o pé embaixo Mudando marcha Você imagina que... Que isso aqui é eficiente Sem dúvida Sem dúvida Mas você não fica... Aquele tempão entre puxar da segunda pra terceira Você não tá fazendo nada Sim Não tá indo pra frente Com potência Barulhinho tá me deixando... A gente tá aqui seguindo o carro Aqui mas tá... Tá me deixando mais... Pode Como você mesmo disse Já vá Já passe Já Pode, meu Rubinho Pode... Pode abusar Porque aqui... Quem montou foi a Automotec Tem que achar um buraco dele Tem que achar um buraco da terceira O frio tá um pouquinho porranchudo A gente não ficou ontem Os discos e pastilhas O carro ele tem 230 Ah! Fua linha! Ah! Molinha! Beleza! É a D30 que agora é originais O... A subiada dele É Ela entra na frente do... Do freio Você já viu? Tem que ir Quando você tira o pé Ele ainda vai pra frente Sim, sim Sim Ele tá até quieto aqui Você tem que tirar um pouco Parece que ele tá acelerado E daí não é, cara Ele é firme, cara Você viu? Isso aqui é você Isso aí vai ser Vou te mostrar Vou dar mais uma volta pra te mostrar isso aqui Pra você Eu adoro o cara aqui Que vem aqui E mostra Até parece que A gente compete Em alguma coisa mais gostosa É a gente dividir essas informações Com certeza Com certeza Não, ele já tá sentado Tudo legal Mas é bom O que você tá achando, Lumiola? Não, ele é um tensão de guiar Pelo amor de Deus Muito obrigado Não é, ele tá ligado Caramba Caramba, viu? Bom, eu vou te mostrar uma coisa Que a próxima coisa que você mexer aqui É indiferencial Diferencial? É, olha aqui o que acontece Olha o volante como ele quer ficar reto Na hora que eu pego a zebra Ele não deixa virar mais Isso aí o que você quer fazer É olhar quanto a gente está patinando De uma ou duas rodas Quando entra a potência Porque às vezes você quer ou liberar ou travar mais Pelo que eu vi aqui, está bem travado Tá Tua cara olhando aqui de trança e trança Estou tentando assimilar ainda Que legal, né cara? Eu vou te falar Eu conheço a peça aqui há 7 anos Quando ele dá mais de uma volta Assim tudo Ah, é legal Que bom Que bom Entregou a maneira Ótimo Tá aí, tá bem O freio está ótimo O que acontece aqui A única coisa que você tem que falar para o dono O cara que vai vir Ele vai ficar maravilhado Só precisa entender O porquê que A descente do turbo Da pressão dele Está linkado com o acelerador Quando você tira o pé E ele está Que a válvula está soltando Ele empurra para frente Então Estou na estrada lá A gente tem que seguir as regras Mas então Entrou um caminhão Que a gente sabe que às vezes Entrou sem dar seta Tirou o pé Para ir Ele vai um pouquinho para frente Isso em pista também é um pouquinho Perigoso Mas isso tem acontecido muito Nos carros híbridos Que a gente tem feito Que o cara não tem freio motor O carro continua indo Mas isso não é uma característica do Subaru Do rev-hang Que os caras tanto... Eu nunca andei muito em Subaru Pode ser Essa é uma resposta que eu não sei te dar Mas ele está Na descente Da válvula Ele ainda está empurrando Mas porra Então vamos liberar esse lastro aqui meu Pé na embreagem Pé no fundo do acelerador aí Só para você ver Pé na embreagem Pé no fundo do acelerador Então ele tem o launch Se você quiser fazer isso aqui Só não faz a criança Só faz a criança Vai tirando um pouquinho Você vai ver que ele vai dar o pulo Esse alimentador é gostoso É Vamos aliviar o peso Jesus amado Ai meu Deus A única coisa é que Se eu tivesse que opinar Se eu comprei o carro Se você soltar o trombolador Um pouquinho Pode contratar o carro Não dá Ele tem Então a terceira para a quarta Não está tão fina Porque se você quiser A terceira para a quarta Está tão fina Bom Se tivesse Pode cortar Rodar É bonito de ver Já ganhou o dia Já ganhou o dia O Gerson falou Conheça a peça há 7 anos Se ele deu mais de uma volta É que ele gostou Bom 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 demais Bom de saudade Manja Manja muito Nossa Cara que loucura Tem umas coisas do Subaru Que eu percebo disso Mas eu nem converso Nem me ressalta Ele cara Duas voltas Ele já começou a ressaltar Tudo que tem de diferente Assim no cara Muito bom Caramba Caramba A gente trabalha quanto tem 5 anos de Youtube Eu fiquei nervoso ali Meu coração pareceu pela boca Não consigo falar nada do carro Fiquei muito nervoso Fiquei muito nervoso Não conseguia falar Falei Vou começar a falar tudo Que tinha no carro Rubinho do meu lado Fiquei É foda Mas tem que ir Não para Está com medo Vai com medo mesmo Sim Vamos lá É agora Se aguentar a largada Ali tem um carrão Aqui tem um bobão Opa Ficou bom esse negócio aí Gostei Ai meu Deus Ai meu Deus O barão da Auto Super Que lindo Vai ficar bonito Mas é branco ainda Acho que posso ir mais rápido Ah cara É que na pista Aqui na pista Não adianta Pista não de mostra É rápido Olha o ronco Vamos lá subir Tá A gente está lá embaixo É envia né A gente viu tudo Tá Bom E aí A autobola foi bom Vamos ver Quanto será que fez Não que eu me importava Com isso Mas Aqui é o seguinte Eu vou saber quanto virou E aí Se o dono quiser abaixar Meio segundo A gente negocia 10 pau Mais meio segundo 10 pau Ah Aqui o negócio é isso aí Tá bom Beleza Cadeira galera Aqui o negócio está Feito no branco Tem dono que chora Tem dono que fica feliz Nossa Quando sair o vídeo Eu quero assistir Aí é outro valor também A gente vai combinar Ele foi o melhor condicionado Todo conforto E aí Vai Vai Tensa Tensa É Olha lá Bora Debriefing Subaru Ação Ó Pra falar Porque eu fiquei Tão emocionado na volta Que eu esqueci As ciclas do carro Eu esqueci O Pra falar Do auto super A todo o pessoal Que trabalhou nesse carro Meus parabéns Vocês estão de parabéns Por todo esse carinho A gente sente Quando o amor Tá envolvido Na questão Então eu me dediquei A volta Tomei um mínimo de cuidado Porque aquilo que a gente Tava falando Realmente quando a válvula Tá soltando o ar Parece que o acelerador Ainda tá descendo Você tem que tocar ele pra dentro Pra ele ter uma reação E ele tá super reativo Se você freia muito dentro Ele tem uma tendência A travar a roda Entendeu? Só por causa disso Só porque você aperta o pedal Pensando que o acelerador Tá ativado Mas não O freio tá ótimo O carro tá super equilibrado Obrigado E a volta deve ter sido boa Ele quer saber Eu gosto de fazer aquele suspense Que eu já tive no lugar dele Entendeu? A gente fica Quanto virou Quanto virou Tração aqui Mandou muito bem Ela é integral Predominantemente dianteira Olha Eu vou te dizer Que eu acho que você vai sair Um dono feliz aqui hoje Porque eu posso te dizer Que teu carro é 2009 Mais feliz? É 2009 2009 Então eu posso dizer Que ele deu pau Num Civic Type Power 2015 Virou um Eu fico extremamente orgulhoso Obrigado De verdade Legal demais É uma baita emoção Ver o cara ser vendo aqui Muito, muito Cara Eu ainda tô meio bom Tem tanta coisa Que eu vou ver depois do vídeo E falar Por que você não falou isso Por que você não fez isso Mas tudo bem Deixa eu curtir meu momento Porque a gente tá sendo um dia muito feliz Seu apelido é carinhosamente Bobão Mas eu vou te falar aqui de bobão Você não tem nada Porque teu carro tá Top de ver Muito legal Eu me diverti E acho que É uma troca de amor Porque você vê Rubinho andou de Fórmula 1 o tempo inteiro Ele tá realmente Eu realmente esqueci todas as siglas Eu esqueci Eu esqueci até a fala E eu avisei o público Na hora que eu tava andando Ele falou Você vai me desculpar Eu tô curtindo aqui Eu não vou falar mais nada Eu só vou guiar Tem aquela coisinha do trambulador Que precisa soltar um pouquinho Só pra ele ficar mais fácil Até porque Esse dono aqui O que ele vai querer fazer? Ele vai querer impressionar Dando uma saída de semáforo O trambulador Pra ficar mais levinho Pimba na chulipa Você vai ver Vai ser demais Parabéns de mesmo Obrigado 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 Vocês todos aí Ali ó Auto Super tá gravando Ali ó Vocês todos que vieram Pelo Auto Super aqui Galera Muito obrigado Depois se inscrevam no Acelerados Com certeza E vocês aqui Que estão vendo o Acelerados Depois Deem um pulo no Auto Super Que lá tem toda a saga Desse carro Toda a saga Toda a saga Real Pra você que é mais Gearhead Gosta de modificação Gosta de pôr desse carro Dá um pulo lá Pra saber Como é que ele chegou aqui E você que é fã do Acelerados Quero ver Já faz Já faz Aí já vem O precinho Já manda o precinho Porque aparentemente Tá à venda E corre Porque vou mandar eu Obrigado gente Obrigado de coração Foi um prazer Obrigado Valeu Até a próxima Valeu gente Obrigado Show Pessoal Bom dia Obrigado mesmo Obrigado mesmo Vamos lá Obrigado Obrigado Tchau É um prazer Obrigado Muito obrigado Obrigado Foi um dia muito feliz Obrigado Obrigado Agora temos só Fazer o GTI Caraca Tinha que ser o Felipe Aqui O Felipe fala Nessas horas Quando eu travo Não adianta Não adianta Mas eu estou muito feliz Galera Estou extremamente feliz Acho que a gente fechou Com chave de ouro De novo Tem o trabalho De muita gente Nesse carro Esse carro Não é do Lucas Esse carro É da Auto Super Esse carro É da nossa família É de todo mundo Colocou a mão Com certeza Eu esqueci o nome de gente Eu peço perdão Só que Eu fico muito ansioso Mas tá aí Essa é a concretização De um trabalho Feito de coração Por muita gente Valeu gente Obrigado Bom trabalho Parece que é chave cá Quer levar Vamos lá Vamos com você Aí entra o outro Vela aí Ó Peraí que eu vou ter Uma passe O tubinho é um cara legal Cara ele é e quando ele gosta do carro Ele é duplamente Entra aqui Não, 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 dá uma volta Dá uma volta Dá uma volta Vocês trocaram a turbina dele? Não, esse aqui Tá com a turbina original Não, digaam mais na turbina scor Mas tá com a turbina original E aí, só cuidado, que é da esquerda, né? Tá comendo, Gerson? Tá comendo, Gerson? Tá comendo, não pode, que isso? É uma merda andar de passageiro, é uma merda. E aí, pra lá, pra cá? Não, segue ali, ó. Lá na outra? Aqui, ó, na esquerdinha aqui, ó. Aqui. A gente vai entrar nos blocos por lá. Tá comendo, tô dizendo, né? Gostei. A fama dele é de cupim, mas ele tá com a tocada, galera. Pô, meu. Vamos fazer mais coisas juntos, Edson. Vamos, com certeza, cara. Vai ser legal, cara. Aí, eu faço o quê? Eu entro aqui, assim? É, faz essa contramão, essa 180 aqui. Tá, ó, se liga isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Isso aí eu não tenho medo, porque não tem muro na frente, entendeu? Aí, é tranquilo. Mas eu admiro os caras que dão instrução de pilotagem, fica aqui, tipo, nos eventos. Nossa, também não, não. Não, ainda quando você vai no parque, ó. Não sei se é o pior, é o cara que acha que tem noção, ou o cara que... Vocês têm plena consciência que não tem noção nenhuma. Eu acho que o que não tem noção nenhuma, ele vai... O foda é o cara que só acelerou na vida em linha reta, e acha que tocava caralho. Puta, esse aí é foda. Então, e tem vários, né? Tem um. A galera que investe em carro ir reto, né? Você vê que tem uns carros muito fortes. Faça, faça um curva. Curva, é muito mais legal, né? Muito mais legal. E outra, faz na pista, né? É sempre que possível. Onde que eu posso colocar? Aqui, em qualquer lugar? Pode ser aqui. Pista, claro. Valeu, eu tô super. Obrigado por terem vindo aí. Eu te agradeço, velho. Pois vamos lá nascerados. Obrigado. Eu ajudo, turma. Valeu. Galera, acho que a gente pode dizer que a gente fechou com chave de ouro aqui, né, cara? Fechou com chave de ouro. Peço desculpas. Fiquei extremamente emocionado ali. Não é fácil, cara, você ficar do lado do Rubens Barrichello ali e tentar conversar de igual para igual. Eu não sou essa pessoa. Se o Felipe tivesse aqui, ele ia conseguir conversar muito mais na boa do que eu. Eu me emociono mesmo. Eu tenho muita coisa envolvida aqui. Muita coisa mesmo. Esse carro surgiu num período muito difícil para mim, para o Super e para o Felipe. E no final é isso aqui, cara. A gente pode conclamar uma vitória, tá ligado, da nossa família aqui. Cara, foi muito legal. O Rubens Barrichello gostou do Subaru, tá ligado? Isso tem muito valor, cara. Ao mesmo tempo que eu fico triste, porque... Enfim, mas eu nem quero conversar sobre isso, velho. Hoje é só felicidades. Foi legal. O Rubens tocou muito. O tempo foi muito bom, como a gente sabia. Eu agradeço imensamente a todas as pessoas que colocaram o coração nesse projeto aqui. Todo mundo. Todo mundo. Não quero falar o nome porque se eu esquecer uma pessoa, vai ser uma falha enorme. Então, eu agradeço de coração a todo mundo. Foi legal. Agora fechar com a chave aqui do Jéssimo, com um pouco de medo. E é isso, cara. Agradeço aos acelerados. Agradeço a nossa família, ao Super aqui. Agradeço a Deus, tá ligado? Para quem quiser ver toda a história desse carro, de onde ele surgiu no canal, a primeira visão, que eu acho que é a mais chocante aqui. Depois clica aqui. Membros, conteúdos exclusivos para vocês. Obrigado pela força e suporte que vocês dão para o canal. Clica aqui embaixo. Quem não é inscrito e não quiser perder o final dessa história aqui, e talvez o início de uma próxima história muito bonita também, clica na bolinha aqui. E se for comprar alguma coisa, é o Super História. Obrigado, Deus. Obrigado, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau.